Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não me esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha Malandrinha, malandra minha Eu estou na tua Estás na minha Malandrinha Demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não me esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Oh, reggae music Reggae music Reggae music Reggae music Oh, 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 oh Reggae music 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 Sempre foi você, meu grande amor Amor, amor, meu amor Definitivamente, definitivamente Definitivamente, definitivamente A mensagem Define, define, define Define, define, define Definitivamente, definitivamente Definitivamente, definitivamente Amém.